Bom dia, Brasil! E o pessimismo visto nas bolsas americanas nos últimos dias? Devido à nova preocupação de que os juros podem não cair por lá em junho, tem contaminado os ativos de renda fixa no mundo inteiro. Como os juros podem não cair, os juros futuros dos produtos de renda fixa mais longos têm sido pressionados para cima essa semana e continuam subindo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia e até aqui no Brasil. Dados fortes da economia americana, junto com a forte alta do barril de petróleo, que está na máxima do ano, está subindo mais 0,7, o Brexit está 89 dólares e 50 centavos, reacenderam os temores de inflação global e pressionaram os juros futuros para cima. E se os juros sobem, as bolsas caem. Tanto é que lá na Ásia hoje as bolsas fecharam todas no campo negativo. Lá nos Estados Unidos agora o Dow Jones cai 0,1%, o S&P 0,2% e a Nasdaq 0,3%. Pelo menos a inflação que acabou de sair na Europa veio abaixo do esperado, abaixo das estimativas e a taxa de desemprego também veio abaixo das estimativas de ambos, tiram pressão da inflação, o que pode ajudar o Banco Central Europeu a começar o corte de juros por lá. E isso que acabou de sair se sobrepôs ao pessimismo americano e fez as bolsas da Europa que estavam caindo virarem e subirem, deram um saltinho e estão subindo na média 0,2%, 0,3% agora. E uma nova preocupação para a inflação. Um forte terremoto acabou de atingir a ilha de Taiwan. Taiwan foi o maior terremoto dos últimos 25 anos. Eles são os maiores produtores de chip e microchip do mundo. Fazem para a NVIDIA, fazem para a Apple, por exemplo. A Taiwan Semicondutores teve que evacuar a planta Fabril, mas todos os funcionários estão bem. E nesse novo ambiente de volta de preocupação com a inflação, hoje todas as atenções vão estar voltadas para a fala do presidente do Banco Central americano, no Mr. Jerome Powell, que pode nos dar pistas sobre quando realmente veio o primeiro corte de juros na América. Também vai estar todo mundo de olho no ADP, os dados do emprego privado lá nos Estados Unidos, que é bom para prever os gastos do consumidor, que também pressionam a inflação. Aqui, bom, o índice do dólar, que também está na máxima do ano, né? Agora, pelo menos, está cravadinho no zero a zero. Os bitcoins estão abaixo dos 66 mil dólares. O volátil minério de ferro caiu 2,5% e fechou a semana, é feriado. Quem não para de subir é o ouro, atingiu uma nova máxima histórica. O novo recorde, o novo touro de ouro, 2.300 dólares a onça. Por aqui vão sair os PMIs de serviço e compostos, que vão nos dizer como foi a nossa economia em março. E o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, vai estar numa palestra e pode abordar o tema do leilão de ontem de venda de um bilhão de dólares que não derrubou o preço do dólar e os rumos da nossa Selic. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, torreio, vai, torreio.